Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos de volta aqui ao Assetto Corsa Competizione. Eu quero fazer um teste. Quero correr agora em Zolder de novo, mas com a Ferrariseta. Para ver se eu consigo sentir uma diferença grande entre... Entre a performance que eu tive com o Jaguar e a performance que eu vou ter agora com a Ferrari. Vamos ver se isso é relevante ou se a diferença era só coisa da minha cabeça mesmo. O setup aqui, eu vou só mexer com relação ao combustível. Eu vou para o 23. Vou para o 24 só para não ter nenhum risco de ficar sem combustível. Bom, então vamos lá. Vamos ver então aqui se eu consigo perceber alguma diferença entre... Opa! Entre a tocada da Ferrari e a tocada do Jaguar que eu fiz o vídeo ontem. O Jaguar é o carro mais novo do grid aqui do Competizione. Vamos ver se eu consigo perceber... O que eu consigo perceber de diferença? Se eu me adapto mais a um ou a outro. A pista é a mesma, só que está um pouquinho mais de dia. Agora eu setei para as 4 da tarde. Ontem eu estava correndo às 18 horas. Freio aqui já... Freio frio? Pneu frio? Negócio... Complica um pouquinho. Eu coloquei... Ah, uma outra questão. Ontem, não sei porquê... Eu não estava correndo a 100% de dificuldade. Estava a 95%. Eu setei novamente hoje para 100%. Então a combinação é hoje... Inteligência Artificial 100% Agressividade... 80%. Nossa Senhora. Creada brusca ali. O que eu posso falar já... Desde já é que... Eu acho que sim. A tocada da Ferrari está mais interessante do que a do Jaguar. Ela é mais responsiva. Embora o freio me pareça um pouco mais... Um pouco menos eficiente. Mas é questão de adaptar. Eu estou conseguindo me manter mais perto do... Dos carros da Inteligência Artificial. Aqui para você ver. Embora eles estejam mais difíceis hoje do que ontem... 5% no caso. Nem é tão pouco assim. Eu tenho conseguido carregar mais velocidade das curvas. Eu pelo menos acho que é isso. Eu não sei... Eu não consegui perceber ainda se... Se o carro da Ferrari ele é de fato mais potente que o Jaguar de ontem. Que o Jaguar de G3. Ou se... Eu saio mais veloz da curva e eu consigo carregar mais velocidade para as retas. O que também pode ser que... Esse cara vai me passar pelo lado. O que pode ser o que esteja causando essa maior velocidade minha na reta. Por isso que as vezes um carro que tem um setup com mais asa. Consegue ser mais rápido do que um com menos asa. Porque ele consegue fazer a curva de maneira mais veloz. E carregando mais essa velocidade para a reta. É meio óbvio né. Uma coisa meio básica. Ele consegue aproveitar mais a reta. Então... Talvez seja isso. Eu não mexi em nada no setup. Do... Do Simulacione aqui. Tá? Do jeito que ele veio ao mundo. Então pode ser uma questão de setup também. Ó. Pra falar a verdade assim cara. Tudo que vocês me ouvirem falando no vídeo aqui. Entenda como uma opinião de só alguém que gosta de jogar. Eu não sou especialista. Eu não estou afim aqui de ficar dando carteirada. Também não tenho nem carteirada pra dar. Então é só o que eu vou... Percebendo durante o jogo aqui. Então a opinião de vocês aí nos comentários. Vale tanto quanto a minha aqui. Porque é tão embasada quanto. Aliás aproveitando. Deixa like aí no vídeo. Se você assistiu até agora aqui. Já deixa um like pra mim aí. O Youtube... Valoriza bastante vídeos com bastante like. E ele acaba recomendando mais pras pessoas. Então... O canal continua sendo de graça. Continua sendo pequenininho. E vai ser assim pra sempre. Porque é um conteúdo muito nichado que eu faço. Mas enfim. Quanto mais gente... Aparecer aqui... Não deixa de ser bom. Não deixa de ser ruim. Não deixa de ser bom. Nossa senhora. O cérebro bugou. Agora a relação do pneu é a mesma coisa. À medida que os pneus vão... Vão esquentando... O carro fica muito melhor pra... Pra pilotar, pra fazer curva, pra frear. Mais ou menos 5 minutos de corrida restante. Nós estamos no meio de caminho. No meio de caminho. Agora sim. Eu já tava falando do Palácio lá. Que ele não gostou. Ele não tem se acostumado. Se adaptado a... As configurações de Fast Feedback. Nem a física do carro. Eu por outro lado, cara. Eu tenho gostado bastante. O meu... O meu volante aqui é um Fanatec. Mas é um Fanatec V1. Então, assim... Ele não é muito forte, não. Ele não é muito bom, não. Inclusive, eu tenho que diminuir um pouco a... A potência dele. Porque ele tá com o motor meio fraco, já. Então, assim... Meu equipamento também não é nada espetacular. E eu tenho gostado do Fast Feedback. Não é espetacular que nem o do... 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 Do R-Factor 2, por exemplo. Essa segunda, eu achei que ele é um... Hum... Hum... O que eu vou fazer? Eu não acho que o Fast Feedback é tão bom quanto o do R-Factor, por exemplo. Nem quanto o do Assetto Corsa original. O primeiro Assetto Corsa. Mas ele... Ele é bom, sim. Ele é melhor que o do iRacing, por exemplo. E a física do carro, cara... Eu vou ser muito sincero. Esses aqui continuam sendo os GT3 que eu mais gostei de pilotar até hoje. Eu odeio, do fundo do meu coração, os GT3 do iRacing. O que é uma pena, porque é uma categoria super grande no serviço. E eu não consigo aproveitá-la, porque... Eu não gosto de pilotar aqueles carros. Eu não sinto prazer em pilotar aqueles carros. Já aqui, cara... É muito gostoso. Eu realmente gosto da física desse... Desses carros aqui. Espero que eles não mudem ela. Porque pra mim realmente tá... Eu não sei se é realista também, tá? Como eu disse, eu não tenho embasamento técnico nenhum. Sou só um cara que gosta de jogar jogo de corrida. Ah... Mas eu espero que eles mantenham ela, porque pra mim tá linda. Tá uma delícia de pilotar esses carros aqui. Dá pra perceber certinho o carro ganhando aderência. Quanto... Quanto mais os pneus vão... Vão esquentando. Vão... Entrando na sua faixa ideal de... De gripe. Mas... Eu também não posso falar assim que... Ah, é realista. É porque eu não sou especialista, então... Não sei. Será que seria chamar um... Um piloto que manja dos GT3 da vida aí e vê se ele... O que que ele acha. Mas, de qualquer forma, eu gosto bastante. Mas, também, uso os comentários aí pra dizer o que vocês acham da física. Qual o GT3 vocês mais gostam. Tem o do Project Cars 2. Tem o do Assetto Core. Só tem o GT3 no iRacing. Não tem o GT3 no iR Factor 2. Só não tem o GT3 no automobilista. Quer dizer, de maneira oficial, né? Eu tenho gostado bastante. Outra coisa que eu gosto bastante no Assetto Corsa da Competizione... É a inteligência artificial. Eles estão muito bons, cara. Foi o calcanhar de Aquiles da Kunos o tempo todo no primeiro Assetto Corsa. Por muito tempo, foi impossível pilotar contra outros carros do computador. Ah, meu Deus. Errei! Deixa eu passar. Vai! Sem ultrapassagem. Mandrake aqui. Aquela segunda chiquinha ali é bem complicada. Acho que ela vai ser a última volta essa aqui. Não sei. Dá pra abusar bastante da zebra ali, hein? Enfim, cara. Agora, assim, o objetivo principal do vídeo era comparar... Ai... A Ferrari com o Jaguar. E eu gostei mais de pilotar a Ferrari, viu? Ele tem uma sensação de que eu tô mais no controle do carro do que o Jaguar. Embora eu tenha... Tenha... Eu tô tendo uma dificuldade muito grande com os freios da Ferrari. Essa é a parte que o carro é inferior ao Jaguar. Mas, de modo geral, a tocada, a aceleração, o jeito que eu consigo sair das curvas... É muito melhor aqui na Ferrari. Agora sim... Uma pista complicada a Zolder, cara. Será que é a sétima volta? Eu até não sei. Ó... Ele traçou bem mais do que eu. Devem estar usando... Menos... Controle de tração. Ui... Eu falei que... Nossa... Cadê? Passa, querida. Passa. Última volta agora. Talvez eu devesse... Ter regulado um pouco... Um pouco mais o freio. O que aconteceu? Acabou a corrida já? Que doideira. Lembro de receber uma bandeira azul. Sei lá. Muito esquisito isso aqui. Mas, enfim, senhores. Com esse final repentino aqui... Nem sei onde eu terminei. Terminei em penúltimo lugar. Não dá pra saber. Ah, eu sou aquele décimo oitavo ali, ó. Terminei na décimo oitava posição. É... Agora falando sério. Eu gostei mais da Ferrari do que da... Da Jaguar. Do Jaguar G3 ali. É... De qualquer forma, eu tô gostando bastante do Assetto Corsa Competizione. Já é o segundo vídeo seguido que eu gravo dele aqui. E... Na minha opinião também, os problemas que eu falei da Kunos ontem. Que eles vão ter que resolver. Vai valer a pena. Porque eu acho que no futuro isso vai ser muito importante. É melhor dar um passo atrás pra poder dar vários pra frente depois. Do que ficar empurrando com a barriga. E não... E não resolver nunca, de fato, um problema que eles detectaram agora. Mas é isso aí, senhores. Eu espero que tenham gostado de mais esse upload aqui no meu canal. A gente se vê muito em breve em outro vídeo aqui no canal do YouTube. Beleza? Deixa like, comenta, etc, etc, etc. É isso aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.